Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir lama da barragem que roubeu em Minas Gerais chega ao mar e ministra do meio ambiente sobrevoo o litoral do Espírito Santo para avaliar danos ambientais. Ninhos de tartarugas e outras espécies de animais e plantas foram retirados do local para reduzir os impactos no meio ambiente. Presidenta Dilma comanda ações humanitárias e ambientais em cidades afetadas pela lama. E ainda, segunda parcela do 13º dos aposentados será depositada amanhã. 16 bilhões de reais vão ser injetados na economia. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!